5 da manhã, desperta a cidade Mal dormi, ansiedade, dou um dois por necessidade Céu nublado, lavo meu rosto Conta atrasada, mês de agosto, vivendo por desgosto Sem emprego, carteira assinada Desemprego, mente frustrada, atitude revoltada Ignorado, porém sempre julgador Independente do seu lado, sou mais fraco, tô sempre errado Minha mãe fala, fala toda hora Ó meu filho, vamo embora, ajoelho e hora Capitalismo é foda, dinheiro é um problema Make money, money money, esse é o esquema Sonhando com um carro, cobertura em caraí Realidade, um Fusca, barra que andar aí O Guina me chamando, é bem mais fácil aqui E essa é a história, do dia em que eu caí Subar palerux, de Fusca, Hilux Tem uns que vem, tem uns que vai Fé, 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 o inimigo cai Corrente, blim, blim, sinto bem Fuse usado e um cromado, matador de arrombado Maria Joana e Coca, matemática louca Jazz Pink mande tocar, deixar novinha louca Vulgo de favela, vandal pra ela Arrebo, já paguei, curvenci, sou o rei Eles me conhecem, eles sabem, ei Eles sabem, eles me conhecem Alimento meu ego, alimenta minha glock Alimento ilusão, mas eu sou Braddock Munição tem estoque, se tentar vai ficar em choque Nem tenta, nem tenta Fica na sua, se contenta Noite cai, os caras tão aí Tudo querendo me ver cair A noite cai, os caras vão sair Tudo querendo me ver cair Uau Dois da manhã, glock rajada Gente morta, minha escada Fogos, fogos, tiroteio Mais um dia, réu de janeiro Nome na bala, reconhecimento Nome na bala, falecimento Nome na bala, especial Nome na bala, é fatal Na cara, não vai estragar o enterro Por favor, quebra essa parceira Na cara, não vai estragar o enterro Por favor, quebra essa parceira A real é que eu mereço Tudo que plantei, esse é o preço Sujeito homem é sua responsa Nascido e criado em salgonça E um dia perguntarem Tu vai dizer que foi assim Essa é a vida e a morte Algo que nunca vai ter fim E um dia perguntarem Tu vai dizer que foi assim Essa é a vida e a morte De algo que nunca vai ter fim A Ju acham, minha coroa, o mundo A Ju acham, minha mãe não cria o vagabundo Querendo grana, ouro e uma Hilux Pra minha coroa, a geladeira da Electrolux Isso é Paulerux, isso é Paulerux Os cria fazem o que tem que fazer Quem sou eu, quem é você Pra falar o que eles tem que fazer Isso é Paulerux, isso é Paulerux Os menor tá cheio de ódio Não duvide de nós Próximo lugar é o pod Vip, 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 vip